Ah, que medo! Hoje eu e os meus amigos vamos passar a noite em um shopping! O dono nos autorizou a passar a noite aqui! Mas se algum funcionário nos ver, esse vídeo acaba! Vamos logo que o shopping ainda tá aberto! Eu nunca passei a noite em um shopping! Não fala pra ninguém! Galera, acabei de encontrar um membro da Comé aqui no shopping! Não fala pra ninguém, mas a gente vai passar a noite, tá? É o meu segredo com você, tá? Boa noite, pessoal! Boa noite! E se a gente se esconder no banheiro até o shopping fechar? Ah, não, João! Sempre a mesma coisa no banheiro! Não quero ir no banheiro dessa noite! Tá bom, loira! Banheiro! Ei! Tive uma ideia! Mas tá todo mundo olhando! Vem de cantinho aqui! Olha só o que que eu tenho aqui! Ah, genial! Onde você conseguiu isso, Nathan? O dono do shopping me deu! Já que a gente não pode ser visto por nenhum funcionário! Ah, não tô bem! Olha aquele banheiro! Bora! Banheiro? Partiu! Aqui! Vai, 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 vai! Tá todo limpo, tá todo limpo! E aí, câmera? Dá pra disfarçar? Somos os novos trabalhadores do shopping! Vamos dar um rolê! Oi, meu nome é Júlio! Agora sim o nosso plano finalmente começou a dar certo! Mas ainda faltava uma hora pro shopping fechar! Disfarça, galera! Disfarça total! Só estamos entregando um ar-condicionado! Olha só o Júlio! Pelo jeito a galera já tá indo embora! Opa! Impressão de alguma coisa? Eu acho que é melhor você não ficar falando com a galera, hein! Senão vão te reconhecendo! É melhor não falar nada! Eu nunca trabalhei num shopping! E você já trabalhou, João? Tô bem, irmão! Tô bem, não! Tô bem, não! Aí, João, você acha que eu vou conseguir passar a noite hoje aqui no shopping? Uhum! Você acha que essa roupa parece de quem trabalha aqui? Sim! A colmeia é forte, né? Uhum! Eu já vi tu cantando! A colmeia é forte! É o mel do pólen! A colmeia é forte! A colmeia é? Forte! Valeu, João! Passou uns minutos e acho que finalmente o shopping tava vazio! Acho que... A barra tá limpa! Oi! Tem alguém aí? Oi! Não tô acreditando! Eu acho que não tem mais ninguém! Então isso quer dizer que... O shopping é novo! 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 Shhh! Ei! Vamos evitar fazer tanto barulho! Acho que... Deve ter alguém ainda que trabalha de noite no shopping, né? Ah, é! Ainda tem muita coisa que eu quero fazer aqui! Eu não quero que o vídeo acabe e a gente tem que ir embora agora, não! Ei! A gente já pode trocar de roupa? Boa ideia, João! Valeu, editor! Pra lá! Pra onde a gente vai? Vamos lá! É só escolher! Vamos! Pra cá, será? Oh, menino! Hoje é de brinquedas! É meu proponho! Acho que a gente passa aqui! Não, lógico que passa! Calma aí! Tive uma ideia! A Bruna e o João não sabem! Mas qualquer brinquedo que eles encostarem e tiver a cor vermelha... Vão ganhar de presente! Tô chegando! Nossa! Olha o tanto de brinquedo, cara! E esse laranja aí? Maneiro, hein? Irado, né? Qual mais você gostou? Ah, gostei desse daqui! Desce, desse, desse! Massa! Esse mais ou menos! Vou pro próximo! Vem! Nossa! Olha a sessão da Marvel! Caralho! Que coisa linda! Mas tem outro corredor ali! Vem aqui! Uau! Haha! Essa é a sessão preferida! Hum, é! Ó! Aqui... É... Eu vou levar, João! É... Eu vou pedir presente pra você! O quê? É! Pra mim! Gostou dessa Nerf? Por quê? É, porque... Você... Valeu! Valeu! Valeu, amigão! Nem precisava! Olha aqui! Essa casa da Barbie Gigante tem promoção por 2.500 reais! Nossa, Bruno! Mas é muito dinheiro, né? Tá! Não! Nem pegava, na verdade, pra levar pra casa! Tá muito alto! Vamos pra cá, então! Cheguei! Não! Não! Olha o silício gigante aqui! Olha que legal o tamanho dele! Que maneiro! Eu adorei isso! Eu vou levar, Bruno! Vai levar? É... Pode pegar! Vai... Mesmo? De verdade? Eu tô pobre agora! Que maneiro! Bora, criançada! Bora! Tem muita coisa pra explorar! Valeu! Valeu, meu brinquedo! Valeu, valeu! Pode ficar pra você! Agora... Pera aí! Como é que... Vai lá, Bruno! Pega! Ixi! Ai, linda! A gente não passa na cometa! É, mano! Tá abraçando! Amanhã a gente pega! Não, amanhã não! Vem, pode vir! Tem bastante coisa pra explorar no shopping! O meu urso! Tchau, amigo! Vem! Dá a mãozinha! Vou sentir falta de você! Amanhã eu te busco! Essa só foi a primeira de muitas aventuras que ainda ia rolar nesse vídeo do shopping! Mas se a gente conseguisse sobreviver até o final sem aquele segurança nos pegar! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! E se... É da última vez que eu ganhei de vocês dois, hein? Eu não lembro muito disso, não! Ô, 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 editor! Roda o vídeo aí, por favor! Não, editor! Não coloca o vídeo não, não! Pepe... Foi pura sorte! Só que dessa vez tem vários obstáculos na nossa pista! Quem vencer essa corrida decide a última coisa que a gente vai fazer no shopping antes de dormir! Valeu, 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 valeu! O que é isso? Valeu, 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 valeu! Valeu, 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 valeu! Não! Não, não, não! O João ganhou! Ei, o dinheiro era mais rápido! Já que eu ganhei, eu escolho a última coisa que a gente vai fazer antes de dormir! Que é... Jogar videogame! Ah, que sem graça! Porém, na tela do cinema! Uau! Então, já que o Joãozinho ganhou a corrida, no final desse vídeo a gente vai jogar videogame numa sala de cinema! Que viu um vídeo totalmente inédito! Depois dessa corrida a gente perdeu umas calorias, né? Então tava na hora de repor com guloseimas! Nossa Senhora! A minha mãe não deixava eu pegar tantas balas, mas acho que... Hoje pode, né? Hoje é um dia especial! Olha só! Eu vou comer todas! Não, não, não! Peraí, peraí! O desafio é não ver as balas! A gente tem que escolher elas vendadas! Mas e se eu pegar a mais ácida da loja? Vai ter que comer! Essa! Essa! Boa! 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 Essa! E como é? Vocês já viram alguma bala assim? Eu vou querer essa daqui! Essa! Fato do pai! Essa daqui! Boa, João! Eu vou pegar só um sabor! Esse daqui! Banana! Aquele! 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 Que ser estranho dessa bala! Nossa! Olha o tamanho desse colar de... Eu acho que é um colar de bala, né? Genial! Um colar! Eu queria uma bala e ganhei um ovo! Não! Mas faltou um pão! Eu não queria a bala de banana! Câmara! Não tá bom? Ok! Tá bom! Hum! Muito bom! Queria outras balas gostosas que nem vocês pegaram não! De pimenta do pimenta! Tá bom, Bruna! A gente divide com você! Toma essa bola de tênis! Mas eu não queria o... Essas guloseimas estavam boas demais! Mas não sabia que o shopping ia trazer uma surpresa ainda melhor! Então eu achava que os brinquedos ficavam desligados de noite! Talvez eles tenham deixado ligado só pra gente! Vocês tão cochichando! Vamo aí! O shopping é nosso! Vai! Como é que tá aí, Bru? Tá bem legal! Vem ver meu jogo! Ei, João! Como é que tá aí essas topeiras? Sabe o que que é isso aqui? O que que é isso? É a Brunaca Fini dela! Não entendi, João! Tô acertando tudo! Sonho de mel! Ai, quase acertei! A colmeira é... Mel! Não sou eu, mano! Aí, ó! É assim! Aê! Galera! Chega aí! Olha isso! Olha isso! Aí sim! Esse aqui vai ser o mel do pó! Esse carrinho bate-bate tava insano! Eu só não sabia exatamente como controlar ele! Até que eu e o João fomos com tudo! Tudo que vai e volta! Acho que eu fiquei encurralado! Toma! 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 O que que foi isso? Será que algum segurança, galera? É, vamos sair! Ô, João! Chega aí, João! João! Ô, João! Cadê o João? 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 João! Será que é o que eu tô pensando? Vamos lá dar uma olhada! Com certeza essas aqui são as câmeras de segurança do shopping, Bruna! Aqui a gente vai ter que achar ele! Tá, então... Hum... Não... O quê? O quê? Ainda tem segurança aqui? Eu achei que não tinha mais ninguém! Hum, mas não é o João não! E... Vai! É ele, né? É! Mas... Que lugar é esse? Tá! Eu não sei onde é! A gente vai ter que procurar! E aí, galera! O João tá perdido! E temos segurança por aí! Se vocês acham que a gente tem que pegar esse caminho, deixa o like! E se vocês acham que a gente tem que pegar o elevador, se inscreve aí no canal! E aí? Que aí? Fala aí! Ai, elevador... João! João! Acho que é ele mesmo! Como é que falou? O que aí? Como você veio parar aqui? Eu ouvi um barulho, saí correndo e quando eu ouvi eu tava aqui! Pra galera de Portugal! Nós vamos pra Europa! Fazer show em Lisboa e Porto! 17 de março eu tenho encontro com vocês em Lisboa e 24 em Porto! Só que eu não sei qual que é a próxima vez que eu vou voltar pra Portugal pra fazer um show! Então se você quer curtir com a gente, ingressos nesse QR Code! Vamos aproveitar e bater aquela foto pessoalmente no final! Olha o que eu deixei aqui me esperando mais cedo! Bateu uma fome né? É! Último que chegar no Bob, seu moleque fome! O que você viu? 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 Aaaaaah! 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 Estamos chegando já ali! A praça de alimentação! Nossa! Eu vou pedir o maior hambúrguer que a terra já viu! Esse carrinho aqui é pra senhorinhas! Ele é muito devagar! Cheguei! Cheguei! Meu moço! Meu moço! Cadê meu cheque? Oi! Moça! Tudo bem? Bruna! Vai ficar sem! Tô chegando! Vai ficar sem! Vamos começar! Literalmente! Um restaurante! Só pra gente! A gente tá aqui dentro! Valeu Bob! Oh! Valeu! Você gosta desse molho, né? Big Bob! Big Bob! Big Bob! Ah! Nossa! Muito bom! Agora é o momento da gente fazer o nosso próprio sanduíche! E colocar tudo o que a gente quiser! Porque o restaurante era todinho nosso! O Nuno João! Duplo queijo no do câmera Luquinha! Aí sim! Gado! O que é isso? Pistola de cheddar! Sabriche aí, João Nuno! Moteu meu! Uuaaaaaah! Hooo! God! Aaaaaah! Gá um pouco! Vai! Tô de boa! Que beleza! Tô de boa! Tô de boa! Tô de boa! Aí sim! Tô de boa! Falta uma coisa! O milkshake! Vem comigo! Uuuuuh! É de milkshake! Pra matar a fome, nos deliciamos com esse super combo! E a praça de alimentação só pra gente! A cometa VIP hoje! Pode ser uma pipoca? Tem pipoca? João, Bruno, a sala é só nossa! O que a gente vai jogar? Que filme a gente vai ver? Vídeo! Eu quero jogar Minecraft! Eu acho que só faltou o cara que coloca o filme, né? É... É verdade, né? É... O que a gente vai fazer? Eu vou tentar conectar o PS4 lá! Boa! Playstation Playstation! Eu duvido que o Nathan vai conseguir ligar o videogame! Isso é coisa de filme! Impossível! E aí? E aí? Que o que você acharam? E aí? Duvidaram, né? Duvidaram que eu sei! Vai de mim! Vamos jogar qual? Vai em frente! Vai em frente! Vai em frente! Pode ser, vai! Vai, você começa aí, João! Joga aí, só você! Meu avô falou pra ficar longe disso! Não, não, não! Ele tá chegando perto! Sai do Creeper! Creeper! Eu tô correndo, cara! Sai! Ah! Eu sou muito noob! Vamos jogar Istanbul Guys! Tá! Vai! 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 Ai, que massa, Nathan! Você ganhou! É, agora a gente pode ver um vídeo na tela ali? É... Pode deixar! Vamos ver esse vídeo aqui! Hoje eu e os meus amigos vamos passar a noite em um shopping! Muitos momentos aí, galera! Muitos momentos aí, galera! Muitos momentos aí, galera! Muitos momentos aí, galera! Vamos dormir por aqui mesmo! Boa noite, Bruna! Boa noite, João! Boa noite, câmera! Boa noite, câmera! Boa noite, galera! Aplausos Ai, galera! Acorda! Acorda! Já é dia! Si! É? A gente tá escutando um monte de carro lá fora e barulho... Que horas? Eu acho que umas 7 da manhã, vamos lá ver! Já! Daqui umas 2 horas o shopping abre! Então bora lá! A gente tem que ir! Vai! Bora! Vem, João! Conseguimos Muito obrigado Se inscreve no canal E rumo ao 20 milhões É o segurança Até a próxima Fui